Pra você que é iniciante de academia, nesse vídeo nós vamos passar 4 etapas essenciais que você vai precisar passar pra conseguir evoluir, tanto no seu físico, tanto no seu treino. Então, fica com a gente! Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Murilo do canal Me Fala e Eu Te Ajudo. Hoje eu vim ajudar você, iniciante de academia ou aquela pessoa que já está há um bom tempo treinando e ainda é iniciante. E são 4 etapas essenciais que você precisa passar antes de conseguir chegar no seu super treinamento, no seu super físico. Mas antes, eu vou explicar um pouquinho o que a gente tem vivido. E uma pessoa que passou essas etapas foi a Sabrina. Vocês vão estar vendo aqui a evolução dela. E ela, quando eu conheci, ela sofria com esses negócios de começava na academia, desistia. Fazia aquele plano, sabe, de 12 meses na academia, pagava os 12, mas não evoluía. Eu acho que muitas pessoas passam por isso e às vezes nem é culpa delas. Entre aspas, se você quiser, você vai atrás. Mas acaba acontecendo que a pessoa, às vezes, não ama o esporte, não ama aquilo, não sabe como fazer e acaba errando. Então, com ela, eu fiz... eu ajudei ela, o básico. Tipo, eu vou passar as 4 etapas pra vocês, mas antes eu vou falar um pouquinho o que eu fiz com ela. A primeira coisa que eu falei pra ela, faça gostando. Você vai treinar, você não precisa ser igual eu, que ama musculação e o estilo de vida é voltado pra isso. Não. Se você for uma pessoa que gosta de atividade física, não tem problema de ir na academia e fazer atividade física. Você não precisa ser uma pessoa marombeira, sabe, que vive 24 horas, isso. Mas se você vai, treina. Aí depois eu falei assim, não busca projeto verão, projeto carnaval. Vai com calma. E isso demorou meses, até anos pra ela, porque no meio de tudo isso aconteceu a pandemia. O que aconteceu? Não tinha academia pra ir. E mesmo quando voltou, ela tava respeitando. Mas eu vi que já tinha mudado um pouco nela. Porque ela tava treinando em casa. Não dava pra treinar pesado, mas ela já tava fazendo atividade física. Então, eu fiz toda uma etapa, pouco a pouco, pra ajudar ela. Porque eu não queria que ela fosse igual a muitas pessoas que eu conhecia. E às vezes acabava ajudando. Não ajudando fazendo dieta, mas ajudando no mental, assim. Que a pessoa às vezes vinha num gás. Ela começava a assistir vídeos na internet de atletas e tudo mais. E vinha, comprava o melhor suplemento. Fazia a melhor dieta e tudo mais. Só que dava aquele gás de três meses. Dava o gás de um mês. Dava o gás de uma semana. Tem gente que às vezes dava um gás de um ano. E depois desistia do nada. Eu sempre falava, vai passo por passo. Pouco a pouco. Não fica querendo já ter o melhor físico em um ano. Que isso vai te dar frustração. Você vai desistir. A dieta não é pra sofrer. O treino. Você não vai tá treinando muito bem em seis meses. Você não vai tá treinando muito bem em um ano. Nem em dois anos. Mas você vai ter todo um trabalho de controle muscular. Só que isso são papos um pouco mais avançados. Então eu enrolei um pouquinho contando a história da Sabrina. Que vai tá passando aqui do lado as imagens dela. Da evolução. Depois se vocês quiserem saber um pouco da opinião dela. Ela pode fazer um vídeo aqui. Ou no próprio Instagram. Então pessoal. Essas quatro etapas que eu vou falar que você precisa passar. Eu já meio que expliquei por cima. Como o exemplo da Sabrina. A primeira dica é. Comece pelo básico. Eu sei que às vezes. Quando eu comecei. Não tinha tanta informação. Como tem hoje. Às vezes você vai no YouTube. E tem treinamentos super avançados. De atletas profissionais. Tanto a parte de crossfit. Tanto bodybuilder. Powerlifter. Então. Às vezes você já quer partir pra isso. Não. Faça o básico. Treine o básico. Você ainda não tem o controle. Pra fazer certos exercícios super avançados. Você. O seu corpo. O seu músculo. Ainda não tá preparado pra isso. Você não tem conhecimento. Então. Às vezes é bom você procurar ajuda. De um profissional. Mas sempre. Pegue o básico. Não tenta fazer. Dar uma pirueta. Um mortal. Sem saber. Nem andar. Entendeu? Então. A primeira dica. Pra quem é iniciante de academia. Faça o básico. Se o personal falou. Segue ele. Não tente pular etapas. Beleza? E a segunda etapa. É. Uma coisa muito primordial. Tanto pro meu estilo de vida. Quanto pra minha vida. E que eu priorizo. E passo muito. A disciplina. Enquanto você não ama. E mesmo quando você estiver amando. Fazer esporte. Que você escolheu. Pode ser musculação. Por exemplo. A disciplina é essencial. Se mais. Programe. Essa disciplina. Pra te ajudar. Em relação. A sua rotina. A seu dia a dia. A sua semana. Por exemplo. Se você programou. A fazer. Cinco dias de treino. Na semana. Vai fazer cinco. Curte o que está. Vai fazer cinco. Se você programou. Quatro. Faça quatro. Então. A disciplina vai fazer. Você não errar. E também. A você ter um controle. Do seu tempo. Tempo. Por exemplo. Sexta-feira. Faz de conta. Não tem problema. Se você não é atleta. Você não está no nível. Procurando um físico espetacular. De sexta-feira. Você não quer treinar. E quer sair com seus amigos. Tudo bem. E você quer treinar. Então. O que você faça. Sexta-feira. Em vez de você treinar. Após o seu trabalho. Você treina de manhã. A disciplina. Vai fazer você ter o controle. Desse seu tempo. E de coisas que podem acontecer. Por exemplo. Quarta-feira. Você iria treinar. Vai ser um dia muito corrido. Você vai ter que chegar. Antes do seu trabalho. E depois do seu trabalho. Você vai ter. Um curso. Que seria um dia só. E foi único. E é um dia. Que você. Meu. Eu precisava treinar. Aí. O que você faz. Você pode pegar. Esse dia que você ia treinar. Na quarta. Colocar no domingo. Mas o que que foi isso. Foi a disciplina. Você teve o controle. Do seu tempo. E você. Falou. Eu vou fazer. E você fez. Então. A segunda etapa. E dica. É a disciplina. Que é essencial. A terceira etapa. Que você. Iniciante. Vai precisar passar. É colocar na sua mente. E não pensar. Em curto prazo. Não coloque. Projeto carnaval. Projeto final de ano. Projeto viagem. E assim. Ou projeto. 120 dias. Que eu preciso mesmo. Alcançar. Aquele corpo. Que você nunca teve. Então. Porque isso vai te dar. Frustração. Isso também. Você provavelmente. Não vai conseguir. Ou você. Que às vezes. Vai fazer. Quatro meses. Na pura dedicação. E depois. Você vai desistir total. Voltar pro zero. Aí se você for ver. Passaram anos. E você continua isso. Às vezes. Tem pessoas que estão. Dez. Anos. Treinando. E continua iniciante. Porque sempre faz esse pico. Ah. Ele dá um gás. Desiste. Dá um gás. Desiste. Dá um gás. Desiste. Se você for. Passo por passo. Você pode chegar muito mais longe. Então. Você que está começando agora. Não coloque aquela pressão. Que você vai ter que colocar o corpo. Daquela pessoa. Influenciadora que você segue. Daquele bodybuilder que tem o melhor shape. E você quer ter ele. Daqui seis meses. Um ano. Não. Vai com calma. Faça o que eles fazem. Baseando. Mas adaptando a você. Só que com calma. Passo por passo. E a quarta e última. É algo que às vezes. Eu incentivava muito a Sabrina. Porque eu sabia que isso ia ajudar demais. E com muitas pessoas não acontece. É ensinar o básico de cada exercício. Se você tem um personal. Ou não tem. Ou tenta estudar. Tenta ver. Se você tiver um personal. Cobra dele. Excelentes profissionais vão te ajudar. Por exemplo. Se você está fazendo ombro. Se o personal falar assim. Ah. Você está fazendo elevação lateral. Está pegando essa parte do ombro. Se você está fazendo tal exercício do antebraço. Está pegando essa parte. Pode parecer besta. Mas se você entender. Esse básico. Já vai te ajudar. Porque por exemplo. Você posicionou o seu corpo na máquina. E por exemplo. Você vai fazer peito. Você já vai saber. Ah. Eu estou fazendo exercício. Porque vai pegar peito. Entendeu? Ou eu estou fazendo exercício. Porque vai pegar tríceps. Esse básico. Já vai ajudar você. A conciliar o exercício. Ao seu corpo. Vai ajudar você. A ter um começo. De um controle. Neuromuscular. Porque você sabe. Esse exercício. Pega esse músculo. Então você vai conseguindo controlar. A sua mente. E o músculo alvo. Então. Comece vendo coisas básicas. Sabe? É. Pega na internet. Vê um pouquinho. Pergunta para o profissional. Que está do seu lado. Se você tiver um personal. Melhor ainda. E. Então. Essa é a última etapa. Do. Que eu falo para iniciante. E. Mas antes de finalizar o vídeo. Eu vou pedir para vocês. Curta. Compartilha. Ative o sininho. Aqui do YouTube. E também. Acesse o nosso Instagram e Facebook. Que é na arroba. Me fala. Eu te ajudo. Lá a gente tem um contato. Mais próximo. Contato direto. Vocês também podem mandar. Direct para a gente. Falando assim. Oh. Vocês podiam fazer um vídeo de. Tal coisa que eu estou precisando. Vocês podiam. Buscar um. Nutricionista. Que. Para o meu estilo de vida. Que eu sou vegano. A gente pode. A gente pode procurar. A gente vai trazer informações. Para te ajudar. E agora. Para finalizar esse vídeo. Eu vim falar. O porquê de. Essas etapas. Essas quatro etapas. São essenciais. E não pule elas. Porque. Às vezes. E é o que eu fiz com a Sabrina. Porque. Ela. Ela passando por todas as etapas. Ela foi curtindo. Cada das etapas. Ela foi aproveitando. Hoje em dia. Ela gosta de treinar. Ela gosta de fazer dieta. Ela está melhorando o controle. Ela não teve pressão. De falar assim. Ah. Eu tenho que colocar. O melhor shape. Da minha vida. E. Em um ano. Sabe. Ela não teve isso. Ela está fazendo com prazer. E. O legal. Que nos últimos meses. Ela foi vendo. É. A mudança. No corpo dela. Foi ficando animada. Então. É muito legal ver. Então. A chance dela levar isso. Para o resto da vida. É gigantesca. E o porquê. Pular essas etapas. Se você pula. Às vezes. Você vai ter. Você vai gastar muito dinheiro. Você vai querer falar assim. Nossa. Eu preciso ter aquele melhor shape. Aí. Eu já vou pular a etapa inicial. Você não vai conseguir treinar. É. Avançado. Como você quer. Porque você não sabe o básico. Aí. Você vai querer usar. É. Suplementos. Que você não precisaria. Então. Você vai gastar dinheiro à toa. Às vezes. Você vai ficar desesperado. E você vai partir para a parte. Você. Ah. Eu já quero usar anabolizante. E tudo mais. E para que? Se você não tem o básico. Então. Não pula etapas. E muitas vezes. Às vezes. Você vai querer. Começou agora. Já vai querer ficar com o melhor shape. De. De gente. Que são famosas. E. Para que? Porque se você. Você não teve. O básico. Entendeu? E você não vai conseguir. Você vai ficar frustrado. Você vai partir para coisas erradas. Então. Essa dica. É mais para ajudar. Tanto para vocês. Não perderem tempo. Tanto para vocês conseguirem. Atingir o objetivo. É. Se vocês concordam. Ou não concordam. É. Podem escrever aqui embaixo. Fala o que vocês pensam. Fala o relato de vocês. Comigo aconteceu isso. Comigo está acontecendo isso. Eu já passei. É. Fala dicas. De que vocês possam. É. Me ajudar. Ajudar a Sabina. Ajudar todo mundo. Que está seguindo o canal. Cada dia ele está crescendo mais. E é isso. A gente está muito feliz. Cada dia. É. Os seguidores têm um contato maior. Tanto no YouTube. Tanto no Instagram. E. E é isso. Muito obrigado pela atenção. E até a próxima. Tchau.